Nicolau Maquiavel, nascido em 3 de maio de 1469, em Florença, foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico de origem florentina do Renascimento. Ele é reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como eles realmente são, e não como deveriam ser. Hoje trago a vocês 100 frases e citações de Maquiavel. Os homens prudentes sabem tirar proveito de todas as suas ações, mesmo daquelas a que são obrigados pela necessidade. Nos tornamos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. São tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes que quem engana encontrará sempre alguém que se deixe enganar. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. Justa, na verdade, é a guerra quando necessária, e piedosas as armas quando apenas nela se encontra a esperança. Tudo se degenera, se sucede e se repete fatalmente. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Homens ofendem por medo ou por ódio. Nunca se deve deixar que aconteça uma desordem para evitar uma guerra, pois ela é inevitável. Mas sendo protelada resulta em tua desvantagem. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangeu. Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la. Mate se for preciso, mas alcance o seu objetivo. Um príncipe sábio deve observar modos similares e nunca em tempo de paz ficar ocioso. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do próprio pai do que a perda do patrimônio. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja. E se não consegue realizá-lo, maior dor ele sente. O bem se faz aos poucos, o mal se faz de repente. Mesmo as leis bem ordenadas são totalmente impotentes diante dos costumes. Pelo que se nota, os homens ou são aliciados ou aniquilados. Eu quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno gozarei da companhia de papas, reis e príncipes. No céu só teria a companhia de mendigos, monges, eremitas e apóstolos. Na medida em que o soberano legítimo tem menos necessidades de ofender os seus súditos, é natural que este seja mais querido. E se não tem defeitos extraordinários que o tornem odiado, é perfeitamente natural que o povo lhe queira bem. Nenhum indício melhor se pode ter a respeito de um homem do que a companhia que frequenta. O que tem companheiros decentes e honestos adquire merecidamente bom nome, porque é impossível que não tenha alguma semelhança com eles. Nada faz um homem morrer tão contente quanto recordar-se de que nunca ofendeu ninguém, mas antes beneficiou a todos. Em política, os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. Nunca tente vencer pela força o que pode ser ganho pelo engano. Nunca foi alcançado nada de grande sem perigo. Creio que a sorte seja a árbitra da metade dos nossos atos, mas que nos permite o controle sobre a outra metade aproximadamente. O verdadeiro grande homem é sempre o mesmo sob todas as circunstâncias. Não há nada mais certo do que os nossos próprios erros. Vale mais fazer e se arrepender que não fazer e se arrepender. Dê poder ao homem e descobrirá quem ele é. Não há outra maneira de se proteger contra a bajulação do que fazer os homens entenderem que dizer a verdade não vai ofender você. O homem é mal por natureza, a menos que precise ser bom. Para dizer o que vai acontecer, é preciso entender o que já aconteceu. A mediocridade e o anonimato são a melhor escolha. Os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que em ofender quem se faz temer. Porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação, que por serem os homens pérfidos é rompido por qualquer ocasião em benefício próprio. Mas o temor é mantido por um medo de punição que não abandona jamais. A ambição é uma paixão tão imperiosa no coração humano que mesmo que galguemos as mais elevadas posições, nunca nos sentimos satisfeitos. Há três espécies de cérebros. Uns entendem por si próprios. Outros discernem o que os primeiros entendem. E os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros totalmente inúteis. Que a confiança desmedida não o deixe ingênuo. E que a confiança exagerada não te torne intolerável. Não há nada tão desesperador como não ter uma nova razão para ter esperança. Toda a ação é designada em termos do fim que procura atingir. Para conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe. E para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo. O príncipe prudente adotará, portanto, um terceiro caminho, escolhendo como conselheiros homens sábios e dando-lhes inteira liberdade para falar a verdade, mas só quando interrogados, e apenas sobre o que lhes for perguntado. O príncipe solicitará seu parecer sobre tudo, deliberando depois sozinho do seu próprio modo. Não se aparte do bem, mas havendo necessidade, saiba valer-se do mal. É fácil persuadir o povo de algo. Difícil é manter essa persuasão. Os homens em geral formam suas opiniões guiando-se antes pela vista do que pelo tato, pois todos sabem ver, mas poucos sabem sentir. A natureza faz poucas pessoas fortes, mas esforço e treinamento fazem muitas. Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à forca. Porque a todos é concedido ver, mas a poucos é dado perceber. Todos veem o que tu aparentas ser, poucos percebem aquilo que tu és. Não desejaria jamais cair, por acreditar em encontrar quem me levante. Se um ferimento tiver que ser feito a um homem, deve ser tão grave que a sua vingança não precise ser temida. Não é a intenção que valida um ato, mas sim seu resultado. Quem do prazer se priva e vive entre tormentos e fadigas, do mundo não conhece os enganos. Nada é mais difícil de executar, mais duvidoso de ter êxito ou mais perigoso de manejar do que dar início a uma nova ordem de coisas. Os fantasmas causam maior medo de longe do que de perto. Mas a ambição do homem é tão grande que para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí algum tempo pode resultar dela. Você não terá piedade diante dos seus inimigos, e ao se voltarem contra você, calar-se-ão diante da sua grandeza de alma. O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. A sorte se deixa vencer mais pelos audaciosos do que pelos prudentes. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. Não estará seguro de si mesmo com as armas alheias. As armas alheias ou escapam ao teu controle, ou te pesam, ou te constrangem. Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. Governar é fazer acreditar. O ódio é o produto tanto das boas obras como das infames. Faz-se a guerra quando se quer. Põe-se-lhe um termo quando se pode. As injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que saboreando-as menos, ofendam menos. E os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, a fim de que sejam mais bem saboreados. Por parte do conspirador, não há senão medo, inveja e a suspeita da punição que o atormenta. Não é a violência que restaura, mas a violência que arruína que é preciso condenar. As pessoas devem ser acariciadas ou esmagadas. Se você fizer dano menor, eles vão se vingar. Mas se você os aleijou, não há nada que eles possam fazer. Um governante eficaz não deve ter piedade. E um vício comum a todos os homens, o não se importar-se com a tempestade no perdurada bonança. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Se precisar ferir alguém, faça-o de uma forma que não tenha que temer a vingança. Quem seja a causa de alguém se tornar poderoso, desgraça-se a si mesmo. Pois esse poder é produzido por sequer através de engenho, quer de força. E ambos são suspeitos para aquele que subiu a posição de poder. Boas leis não servem para nada se não existirem boas armas. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. Onde a força de vontade é grande, as dificuldades não podem sê-lo. A um príncipe é necessário ter o povo como amigo, pois de outro modo não terá possibilidades na adversidade. A política tem pelo menos duas caras. A que se expõe aos olhos do público e a que transita nos bastidores do poder. Deve aconselhar-se apenas quando queres e não quando os outros o queiram. Deve desencorajar todos de fornecê-lhe conselhos se não solicitados. É mais seguro ser temido do que amado. Todos os estados bem governados e todos os príncipes inteligentes tiveram cuidado de não reduzir a nobreza ao desespero, nem o povo ao descontentamento. Nunca faltará ao príncipe razões legítimas para burlar a lei. Em tempos de paz devemos pensar na guerra. Precisando um príncipe de saber usar o bem animal, deve tomar como exemplo a raposa e o leão, pois o leão não é capaz de se defender das armadilhas, assim como a raposa não se sabe defender dos lobos. Deve, portanto, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para espantar os lobos. Quem for desarmado torna-se desprezível. A liberdade consome a si mesma, pois sua força acaba logo. Quem se torna senhor de uma cidade habituada a viver em liberdade e não a destrói, espere para ser destruído por ela. Quem for eleito pelo povo deve manter-se amigo dele. O que depende de muitos costuma não ter sucesso. Os homens são movidos por dois impulsos principais, seja pelo amor ou pelo medo. Antes de tudo, esteja armado. Não são os títulos que ilustram os homens, são os homens que ilustram os títulos. Existe uma distância tão grande entre como se age e como se deveria agir, que aquele que despreza o mundo real para viver num mundo imaginário encontrará antes a sua ruína do que a sua salvação. Não há nada mais difícil ou perigoso do que tomar a frente na introdução de uma mudança. Os homens ofendem mais aos que amam do que aos que temem. Toda guerra que é necessária é justa. O tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Para punir, use terceiros. Para elogiar, apareça. Todos os seres, a partir do momento em que nascem, estão destinados uns a obedecer e outros a comandar. Não deixe de conferir o meu mais novo livro, Tabuleiro das Sombras Sem Estratégias de Manipulação. Eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. É melhor ser temido do que amado. Para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo meu. E ativa o sininho de notificações. Portanto, até breve meu irmão. E até breve minha irmã. E até breve minha irmã.